Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Estão abertas as inscrições na Secretaria de Turismo para a escolha da rainha e princesas do Carnaval de Tapes. Podem se inscrever gratuitamente meninas de 15 a 28 anos, representantes de escolas de samba ou entidades, sendo livre o número de candidatas. Os quesitos para a escolha são beleza, desenvoltura, simpatia e samba no pé. A escolha da rainha do Carnaval de Tapes acontecerá no dia 16 de janeiro na Praça Rui Barbosa a partir das 9 da noite. A craza que procura vir no dia 16 de janeiro na Praça Rui Barbosa a partir das 9 da noite. Legenda por Paulo Zanotto